Música Amém irmãos, Jesus é o Senhor Amém irmãos, Jesus é o Senhor Sejam todos bem-vindos a um tutorial mais do Alimento Diário Nós estamos no livro número 5 Cúho título é Eu os designé para dar fruto E hoje começamos a semana 3 Que tem como título A visão sublime de introducir ao homem na glória Este mensagem é maravilhoso, irmãos Já no começo conta um pouco do contexto actual que estamos vivendo E ao longo dos dias nós vamos entendendo a voluntad de Deus Aún mais profundamente Onde o Senhor quer introducirnos Que é introducir ao homem na glória Nós vamos entender um pouco mais o que é a glória E a grandiosidade e a maravilha que o Senhor preparou para nós Então, no dia lunes O primeiro párrafo é essencial Ele é maravilhoso Profundo E para nossos dias O que nós estamos vivendo hoje na igreja É o ponto-chave A partida para nós O comienzo para nós O título do dia lunes é A revelação de Deus Não cesa, não para Aqui o Senhor nos mostra Que nós precisamos de revelações constantes da palavra A palavra de Deus, a Bíblia Ela foi aberta para nós Talvez dentro da história da humanidade Não faz tanto tempo Mas desde que todos nós estamos vivendo O Senhor já nos deu a Bíblia para nós Está em mãos nossas Mas a revelação do Senhor é algo constante Algo diário Que vem em todo tempo Em todo momento o Senhor está falando E esta revelação Ela não pode parar Nós não podemos estar contentos Com o que o Senhor já nos falou antes Sino o que ele falou antes E o que ele está falando agora Dando direção a seu povo Dando direção a a igreja Então é muito importante Este primeiro párrafo Não vou ler por causa do tempo Mas espero que vocês Leam com bastante atenção Com uma imersão profunda Para entender um pouco O contexto onde nós estamos vivendo Também no dia lunes É falado um pouco sobre o avance De a obra na África Aleluia Graças ao Senhor O continente africano está sendo conquistado Por o Senhor Por meio dos colportores Por meio da predicação do Evangelho do Reino A palavra profética saiu E a palavra profética está sendo a obra Então aqui nós vemos o contexto de várias cidades En África do Sur Que é o centro de obra na África Com várias cidades já sendo visitadas Cidades que tinham igreja Que não tinham Mas hoje tem igreja As casas de adolescentes Também citados aqui Kenia, Uganda Borundi E vários París É o continente africano que o Senhor está conquistando E tudo isso graças a eficácia do colportaje O colportaje E a predicação do Evangelho do Reino Aquilo que leva a palavra de Deus A as pessoas Que é a ferramenta que o Senhor nos deu Para que nós expandamos o Evangelho Em essa terra E também neste mesmo dia Nós vemos o contexto dos valdenses Que no século XII No século XIII Eles predicavam o Evangelho Em as calles Naquela época Aún na época de tinieblas A igreja antiatira Dominava O contexto europeu Mas Estos homens Contra tudo isso Aproveitavam o trabalho Visitavam as cidades Como comerciantes Mas A oportunidade Que eles tinham Eles tomavam Algumas transcripciones De trechos da Bíblia Para poder predicar O Evangelho A as pessoas E a palavra colportor Vino deste gesto Uma bolsa Que era colocada No pescoço No cuello E eles entregavam Estos manuscritos De la Bíblia A as pessoas Que se abriam Então colportor É aquel É alguém que carga Algo no cuello Graças ao Senhor Este trabalho Llegou até nós E nós Também Hoje Llevamos a revelação De a palavra A través de nossos livros Quando nós Vamos a as calles Oramos por as pessoas Sembramos estes livros E como nós Hablamos ao comienzo Trazendo nova luz Queria ler Un trecho aqui Lunes Na página 41 En o último párrafo Dice assim A iglesia A iglesia A iglesia A iglesia Não pode estar Na luz Com a revelação De a palavra A iglesia Então nós Obtener mais luz Obtener mais luz Obtener revelação Todo o dia O trabalho A iglesia A verdade Que o Senhor E no dia Martes E no dia Miércoles São dois dias De complemento Que falam um pouco Sobre a desconexão E a reconexão Do homem Com Deus Então No dia Martes Nós Somos ajudados E vemos o contexto Em que o Senhor Vivia Ele foi rechazado Entre os judíos Aún sendo Hijo de Deus Ele foi rechazado Eles entraram Em uma Controversia Aqueles que Buscaban Mas Quando O Hijo de Deus Estava em meio De eles Eles o rechazaram Então Temos que aprender Que não podemos Deixar Nesta maneira De pensar Aquilo que Nós já conhecemos Que nos Impida Aceptar Ao Senhor Então Nós vemos Isto A vezes Em nosso coração Mas Muitos Que não conhecem Aún Ao Senhor Porque o Senhor Vim para traer vida Para traer salvación Vim para conectarnos De regreso A Deus Então Este é o trabalho De Jesus É conectarnos De regreso A Deus E através De Jesus Também Deus vai fazer Su voluntad Vai encabezar Todas as coisas E E nós nos encontramos com pessoas que ainda não são salvas, nós temos que anunciar também este evangelho, temos que mostrar a salvação que há em Jesus, e neste dia mostra que para que conhecamos a Deus, nós temos que creer em Jesus. O título da semana fala sobre ser introducidos em Deus, em a glória, mas, como vamos chegar até lá? Nós temos que creer em Jesus. Como as pessoas que ainda não creem em Jesus vão ter acesso a esta palavra através de você. Você, predicando o evangelho, levando as pessoas também a conhecer, a creer em Jesus, porque o homem caiu no jardim do Edén, e nesta caída foi onde houve a desconexão. O homem ficou vazio, cheio de mentiras. Nós vemos que Mateus nos fala que Satanás, não existe verdade nenhuma em ele. Ele sempre foi mentiroso, o padre da mentira. Homicida, desde o princípio trajo morte ao homem. Oh, Senhor Jesus, e hoje o homem está abaixo este viver. Um viver vazio, um viver de mentiras, mas existe um caminho. O Senhor é o caminho. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E isto serve também para nós. A pesar de que já creímos no Senhor, mas a nossa carreira continua. Diariamente, o Senhor é traído luz nova para o benefício nosso. E na página 45, a última frase, as duas últimas frases dizem assim, ao creer em Jesus Cristo, que é o enviado de Deus, recebemos todos os benefícios que Ele tem para o homem. Hoje estamos reconectados ao único e verdadeiro Deus e recebemos a vida eterna. Então, ao creer em Jesus, nos conectou de regresso a Deus. E aí, eu queria reforçar isto. Nós creemos, mas ainda conhecemos muitas pessoas que ainda não creíam no Senhor. Nos cabe a nós também predicar o Evangelho. E aí, no dia miércoles, vem um segundo passo que também é maravilhoso, que fala sobre o Espírito da verdade. Então, antes, o homem estava dominado e estava governado por o padre da mentira. Mas, quando creu em Jesus, Ele se reconectou ao Deus verdadeiro. E dentro do processo de Su obra, o Senhor morreu, resucitou, e depois se tornou o Espírito. E aí, aqui, em Juan nos fala que é o Espírito da verdade. Juan 16, 13, dizem, quando venga o Espírito da verdade, Ele os guiará a toda verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ele ouviu, e os anunciará as coisas que irão de vir. Então, nós creemos em Jesus, e quando creemos em Jesus, nos conectamos de regresso a Deus, e o Senhor nos dá hoje o Espírito da verdade, que também vai guiar-nos. Então, não é somente um momento em creio, mas que o Senhor também quer hoje guiar-nos. Um passo é creer e outro é ser guiado por o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. E dentro disso, nós temos que lutar para salvar ao máximo de pessoas possível. Porque o Senhor fez Su obra, Su obra está feita, agora nós temos que tomar posesão a realidade disso, porque só o Senhor vai nos enganar de verdade. Porque nós, o que vemos hoje no mundo, de fato, é um mundo vazio, um mundo triste, um mundo sem verdade. Então, este Espírito, Ele quer entrar em cada um de nós, e também Ele quer encontrar mais pessoas. Ele quer llenar todas as coisas. A vontade de Deus é que Cristo lene todas as coisas. E aqui é um ponto-lave. Quero ler alguns trechos da página 47 para vocês, para entender um pouco mais este sentimento. Primeiro, a forma do Espírito Santo guiar-nos a toda verdade é anunciando-nos a palavra dia atrás dia. Estamos vendo que a necessidade da revelação, a necessidade da imersão diária, em nosso contato diário com a palavra de Deus, em nosso contato diário com a palavra profética, para que o Espírito nos guie a toda verdade, elimine em nós o que ainda há de mentira, como se está santificando-nos, limpiando-nos nosso ser. Outra frase. Se estamos contentos só com o que o Senhor nos deu no passado, moriremos espiritualmente. Hermanos, nós fomos salvos, recebimos o Espírito, mas se nos quedamos presos só a o que o Senhor já nos deu, nós moriremos espiritualmente. Temos que ser dia a dia. Aún na página 47, quando o Senhor fala por meio do Espírito, a palavra profética nos guia e nos impulsa a ejecutar Su voluntad. Miren o que o Espírito faz. Ele nos impulsa também a ejecutar a voluntad de Deus. A necessidade de nós estar diariamente ouvindo o Espírito da verdade, estar perto da palavra, a palavra profética, para que o Senhor nos impulse a ejecutar Su voluntad. E aí, no final da página 47, o significado da palavra profética é este. Deus fala e as señales suceden. A palavra profética se concreta a medida que creemos e ejecutamos Su orden. Então, aqui nós vemos que o Senhor, nos últimos anos, tudo o que nós ouvimos, o Senhor confirmou. Aqui, neste trecho, fala sobre os adolescentes e o milagro da aurora. De 2020, nós ouvimos a profecía de Salmos 110, versículo 3, de que o Senhor receberá Su ejército de jovens santos, como gotas do rocío, que vão aparecer de la nada. E hoje, 2024, nós já temos tantas casas de adolescentes, que nós perdemos a conta de quantos adolescentes hoje estão envolvidos com a predicação do Evangelho do Reino, adolescentes cuidando, adolescentes cuidando de outros, ajudando a iglesia, todos inmersos na palavra. Então, desde 2022, que já nós recebemos o cumplimento desta palavra, e hoje, ainda mais, nós não temos expectativa de ter algo tão grande, o Senhor fazendo uma obra tão grande em meio nosso. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor Jesus, no dia de hoje, vemos também, irmãos, a obra de Jesus com relação a sua humanidade, que é um aspecto muito importante para nós. Cristo, ele tinha a cáscara da humanidade, mas ele era o filho de Deus, ele era o próprio Deus. Ele poderia haver-se exaltado, haver-se exaltado, haver-se exaltado, de la maneira que ele creia melhor, mas aqui, neste dia do Jueves, nós nos lembramos, uma vez mais, que Cristo, em nenhum momento, ele quiso fazer algo por si mesmo, mas da maneira que o Padre lhe dava a ele, era a maneira que ele executava. Então, aqui nos mostra que o vino, de hecho, como um homem, como um grano de trigo, o vino, como um homem, e viviu aqui, e moriu por nós, para produzir muitos mais frutos, para produzir muitos mais frutos. E hoje, nós precisamos ser animados por essa palavra, de saber que o Senhor já cumpliu a obra, e nós, como canais, siervos do Senhor, hoje podemos ser útiles para completar esta obra que Ele começou. A obra de redenção, de salvação está lista. Este aspecto nós recebemos e temos que animarnos. Agora, precisamos finalizar o processo de edificação e de enxerar todas as coisas e o Senhor conta com nós. E em Juan 17, o Senhor fala, não pido que os quites do mundo, mas que os livres do mal. Hoje nós estamos vivendo no mal, nós estamos no mundo, vemos a situação aqui, que precisamos de coisas para o mantenimento do nosso viver, mas nós estamos livres disso, precisamos creer nesta palavra, ser animados por isso. Oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. Então, com relação a esta humanidade de Jesus, é algo que precisamos trazer a nós. Se o mesmo Cristo, Ele não falava por si mesmo, quanto mais nós vamos a ser por nossa maneira. Então, nós não podemos creer que temos algo, alguma capacidade, por o contrário. Cristo foi glorificado porque Ele fez a obra do Padre. Cristo foi glorificado porque Ele fez a obra de acordo a o que o Padre estava falando. E hoje nós recebimos a palavra profética. É a maneira que Deus se dispensa ao homem, que Ele se comunica ao homem. Ele trae a sua voluntade para que nós a executemos. Se nós somos fieles para que o Senhor está falando. Também nós seremos introducidos na glória porque Cristo abriu este caminho. Ele, como homem, cumpriu a voluntade do Padre e foi introducido na glória. Aqui, foi onde a porta foi aberta para nós. como homem, Cristo agora entrou em Deus. Ele levou a sua humanidade para dentro do Padre. Antes, Ele tinha a sua divinidade como Hijo que estava dentro do Padre desde o principio, mas depois de passar este processo de realizar a sua obra redentora aqui na terra, Ele, como homem, foi introducido no Padre. E no dia viernes, nós continuamos nesta linha. O versículo Llave do dia, Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, aqui nós vemos que, em um certo momento, Cristo revelou a sua divinidade para alguns discípulos no monte da transfiguración para mostrar quem era Ele, de facto. E aí vem a voz de Deus e diz Este é meu Hijo amado em quem tenho complacência a Ele oí. Allí nos mostra aos discípulos a quem eles deveriam ouvir e mostrando também a glória de Jesus. Mas, a aprobación de Jesus vino por meio de sua obediencia. Miren o que se está escrito aqui. Começa na página 50. A última frase. Um homem não é aprobado por Deus conforme a capacidade ou realização de grandes obras, e sim, quando permite que Deus faça sua obra por meio dele. Isto é totalmente contrário ao conceito humano, de que um grande servo de Deus é aquele que realiza muitas coisas para ele. Então, este é o modelo do Senhor. O Senhor, ele não se criou capaz de realizar grandes obras, mas que ele permitiu que Deus faça sua obra por meio dele. Este é o modelo que nós precisamos seguir, o modelo do Senhor. Alguém que não se criou capaz de fazer a obra por sua própria conta, mas que era um canal totalmente livre para que Deus faça sua obra aqui na terra. E na página 51, no segundo párrafo, diz, Ele repetia nada por si mesmo, repetia que não podia fazer nada por si mesmo, não falava por si mesmo e afirmava estar ali para ser a voluntade daquele que o enviou. Por isso, Ele foi aprobado por o Padre. Então, esta frase é um ponto-lave para nós. Para nós, nós ser aprobados por o Padre, nós temos que também buscar e ser estes canais liberados que deixam que Deus faça sua obra e que reconhecem que não tem nenhuma capacidade. este é o caminho. E aí, Cristo, por este caminho, Ele foi aceitado ao Padre. Tu eres meu Hijo, eu hoje te engendrei. Esta frase está em Hechos, Salmos e Hebreos, separa aqui, em Hechos 13, versículos 33 e 34. Tu eres meu Hijo, hoje te engendrei. E que Deus o resucitou de todos os mortos para que não houvesse mais corrupção. De esta maneira, lhes disse, cumpliré em Tu favor as santas e fieles promesas feitas a David. Então, graças a Deus, o Senhor, nosso exemplo, nosso modelo, nosso irmão, Ele cumpliu a voluntad do Padre e deixou para nós um modelo. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. E aí, chegando ao fim da semana, no dia sábado e no domingo, no sábado, o título é muito rico. A palavra grava Deus em nós. Então, agora, nós começamos a entrar ainda mais dentro de Deus. No começo, o Senhor vino, nos quitou do mundo, nós estávamos bajo a mentira, creímos em Jesus, fomos conectados a Deus, o Senhor nos deu o Espírito para guiarnos, a palavra, a luz constante para alimentarnos, trazendo-nos vigor, trazendo-nos revelación, alimento, e aí, a obra de Cristo também permitiu que nós fôssemos introducidos dentro de Deus e hoje, o dispensar de Deus para nós, Ele vem por meio da palavra. Quando Deus fala a Su palavra, ela é gravada em nós. O Senhor se tornou o Espírito, mas ainda eu não leí com os irmãos, mas quando Ele fala que vai enviar o Espírito consolador, Ele fala que não fará nada por si mesmo. Tudo vem por meio de Deus. Deus envia Su palavra e esta palavra chega a nós. A palavra profética chega a nós para fazer a obra de Deus e para gravar Deus em nós. esta substância divina está dentro de cada um de nós e a glória nós somos ajudados também no texto. A glória não é só uma luz, um resplandor, mas a glória quando se refere aqui, quando Cristo fala de a glória, quando nós leemos nos pasagens bíblicos, ela se refere ao mesmo Padre e também denota a presença, a pessoa e o resplandor de Deus. Então, a glória é muito mais que algo contemplativo, mas que é o mesmo Padre, o próprio Deus, a substância, a essência. Por isso, nós somos hoje cheios de glória e o Senhor vai gravando a própria essência a nós. Então, quem guarda a palavra e a obedece, faz parte deste grupo selecto que foi separado por Deus e entregado ao Hijo e hoje nós estamos na iglesia e nós somos este grupo selecto separado que está recebendo a glória. Oh, Senhor Jesus. Então, para isto, para que isto suceda, temos que ter total dependência de Deus, reconhecer a procedência da palavra, a palavra sale de Deus, ela passa por seu canal, por seu apóstolo e chega a la iglesia. O apóstolo como um membro de corpo, ele tem a função de falar a palavra profética, a falar a palavra que grava a essência de Deus em nós, a palavra que trae o resplandor, a presença de Deus. Então, nós temos que ter total dependência desta palavra. Conforme nós vamos ouvindo, o Senhor vai nos enganos, o Senhor vai luz, vigor, revelación, e Ele vai gravando sua essência em nós, nós, vai nos enganos, como Efesios dizem, a voluntade de Deus é que Cristo seja a cabeça sobre todas as coisas. Mas como vai fazer isto? É enganos, 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 e isto queda gravado de nosso coração. Oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. Quería ler só uma frase com os irmãos, se o que fazemos vem, vem de Deus, temos força e autoridade para realizar Su obra. Todo o que procede do esforço humano pode ser com muito sucesso, mas não executar a obra de Deus porque não procede de Ele. Então, nós vemos que a procedência não pode ser nossa, a procedência não pode ser de homens, mas a procedência tem que ser de Deus. E nós temos a palavra que nos dá a seguridade, que temos ouído por meio do canal que o Senhor nos deu, também a palavra que Deus nos deu para nós, a procedência correcta que nos levou a glória, oh, Senhor Jesus. E ao final, no domingo, nos mostra que o que o que o que o Senhor vai fazer, a fim de que todos sean un, como eres tu Padre em mim e eu em ti, também eles sean uns outros, para que o mundo crea que tu me enviaste, eu lhe transmito a glória que me has dado, para que sean un, como nós somos, eu em eles e tu em mim, para que sean perfectos en unidade, para que o mundo conozca que tu me enviaste e que los has amado a ellos como a mí me has amado, nuestro futuro é ser introducido en la glória, ser uno con el Padre, ser uno con el Hijo, esta unidad orgánica, que en nuestra mente lógica, uno consigue comprender, pero por medio del Espíritu, el Señor está transmitiéndonos a nosotros su gloria, como está escrito aquí, y esta gloria, cuando el Señor vuelva, ella va también ser una unidad perfecta, entonces hoy nosotros tenemos que estar alertas con relación a lo que el Señor ha hecho, con relación a lo que el Señor hizo en la iglesia, este fluir tan maravilloso, a veces surgen críticas, hablar que no son adecuados, pero el Señor está guardando su iglesia, el Señor es quien nos conduce, el Señor ha hablado, hecho su obra, nosotros tenemos que ser fieles, continuar buscando esta llenos de autoridad, llenos de poder, de la palabra, llenos de la gloria, para ejecutar la voluntad de Dios, nuestra función aquí, es hacer la voluntad de Dios, y es el Señor quien está haciendo esto, Él necesita de nosotros, pero aún Él es el quien hace, nosotros tenemos que tener la confianza de que Cristo va a completar esta obra, de llenar todas las cosas, y va a traer también la unidad orgánica, va a introducirnos en la gloria, es algo que de hecho, para nuestra mente es limitado comprender esto, pero la palabra está llevando señal, dándonos señales, la palabra está glorificando, está trayendo la presencia de Dios, la persona de Dios, y esto nosotros sentimos cuando practicamos la palabra profética, nosotros sentimos cuando estamos en la calle haciendo colportaje, cuando estamos orando por una persona, envolviéndonos con la herramienta de la obra, casa de adolescente, red de cuidado, expolibro, el Señor nos dio muchas herramientas para completar esta obra, y para transmitir esta gloria a las personas, entonces es esto, el encargo es muy grande, pero quería transmitir a los hermanos esta alegría, este frescor, animar también en los hermanos, todos los versículos que están propuestos durante la semana, esta lectura, la base de esta semana es Juan 17, pero aún existen otros versículos que son sugeridos, hacer una inmersión más refinada, recibiendo luz, dirección, para que nosotros ganemos realidad también, para podamos ayudar a muchos a conocer, a recibir esta gloria, amén, Jesús es el Señor.